Nós vamos conversar com o vice-presidente da Aurora, Neivor Canton. O que representa esse avanço no mercado estrangeiro? Nós podemos dizer que já vínhamos emplacando diversos mercados muito exigentes, internacionalmente falando, no caso da China, do Japão, mas emplacarmos especialmente o mercado dos Estados Unidos, para nós é uma espécie de um atestado de competência para os nossos produtores, para a nossa agroindústria, que ao longo de décadas vem se preparando para esse momento. Inaugurarmos espaço no mercado americano, que é o maior exportador de carne suína para o mundo, é um feito histórico que nós precisamos comemorar e ao mesmo tempo estarmos atentos, preservando as boas práticas de produção, seja no campo ou na indústria, para que esse mercado não venha apenas de forma temporária, que venha para ficar. E a Aurora é a primeira empresa brasileira a fazer essa exportação para os americanos? Perfeito. Nós temos uma das três plantas industriais de Santa Catarina, credenciadas em condições de vender para esse mercado. Estivemos recentemente, então, sendo certificados para essa finalidade, buscamos clientes e já estamos iniciando, então, os primeiros embarques no dia de hoje. Para o mês de dezembro há previsão já de novos embarques e a gente espera que as negociações aconteçam dentro dessa normalidade que é o desejo, que não seja uma coisa momentânea, mas que venha para ficar. Não foi fácil, Canton, esse caminho até a chegada? Sem dúvida, o mercado americano, pelo nível de exigência que faz, foi um período em que nós trabalhamos firme, junto com o nosso campo, produção, adequando determinadas situações também na planta industrial, para que as auditorias americanas, muito rígidas, ligas de passagem, pudessem dar ok e hoje estivéssemos podendo comemorar essa conquista. O que levou os americanos a aceitarem o nosso produto? A confiabilidade, especialmente, que o nosso processo de produção oferece. A marca Aurora. A marca Aurora também, que já tem um reconhecimento nacional e internacional, mas, sobretudo, eles checaram nossos processos do campo à fábrica e até podermos provar que todos os requisitos estão devidamente atendidos. Isso fez com que pudéssemos assinar o primeiro pedido para os Estados Unidos. O que a Aurora vai estar exportando para os Estados Unidos, do suíno? Os dois produtos, cortes preferenciais, são o carré e a costelinha, que são produtos consumidos em larga escala pelo consumidor americano. Qual é a quantidade que vai para lá por mês, ou por dia, ou por ano? Agora nós temos já vendidas 50 toneladas desses produtos citados e os próximos pedidos é que determinarão o volume. São por contratos, pacotes? Perfeito. Por cliente. Cada cliente pede aquilo que lhe interessa e nós temos que estar constantemente produzindo, prevenidos, obviamente, para novos pedidos, que é o que esperamos que aconteça. Houve uma procura ou a Aurora foi visitar? A Aurora foi visitar, conhecer os clientes que haviam já manifestado interesse, mesmo quando não era permitido ainda a exportação brasileira para lá, haviam já potenciais clientes, que agora vieram e realizaram seus pedidos. Para o produtor, representa o quê? Para o produtor, representa uma segurança a mais, um novo mercado alternativo, porque a suinocultura tem vivido, infelizmente, de altos e baixos. Quando o mercado externo se fecha, traz problemas, reflete diretamente na propriedade do produtor. A agroindústria não tem condições de absorver a produção, de colocá-la no mercado. E isso, então, esse momento para o produtor é mais um momento de ele se conscientizar, que ele precisa prosseguir com as boas práticas de produção, não pode extrapolar com a oferta, porque sempre, em todos os bons momentos, quando a oferta aumentou fora dos limites, veio o problema para o produtor. Com isso, Neivor Canton, se quebra o paradigma da carne suína, que no passado nós tivemos muitos comentários com relação à carne suína. Eu creio que isso já, de fato, você disse bem, pertence ao passado, esse tipo de suspeita sobre... Foi superado. Foi superado, o mercado hoje absorve. De vez em quando você vê algum depoimento de alguém que, desinformadamente, ainda veicula notícias que não têm fundamentos. Isso, para nós, chapecoenses, é um motivo de muito orgulho. A Aurora, que é chapecoense, não é? Estar fazendo essa exportação. Sem dúvida, acho que a Aurora e a comunidade chapecoense têm uma intimidade muito grande e a comemoração é de toda a comunidade, de toda a região e de todo o Estado. Da onde vai sair a matéria? Da unidade, faixa 1, que nós denominamos, de Chapecó, na EFAP, onde nós nos encontramos nesse momento. A Aurora hoje está com quantas unidades? Hoje nós temos 8 unidades que industrializam suínos e 6 unidades que industrializam aves, além da área de Lácteos, que aí é outra unidade descentralizada. Vice-presidente, em nome do telespectador e da telespectadora, parabenizamos a Aurora e sucesso aí nessa longa, que a caminhada seja longa. Muito obrigado e esperamos poder comemorar longamente esse bom momento que estamos vivendo. Aqui do Fac 1 da Aurora, na rua Auri Luiz Bodanese, Na grande EFAP, conversando com o vice-presidente da Aurora, Neivor Canton, imagens de Gilberto Luiz Concato, o repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes, J. Biavati.